Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sentency Awakening. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, cara, uma análise completa do novo Yoga Divino. É, eu também, eu não tô acreditando, mas ele chegou, gente. O Yoga Divino, ele saiu aí no servidor de teste já tem algum tempinho, né? Já faz o quê? Uns dois ou três dias, mais ou menos. E eu ia postar esse vídeo pra vocês nesse mesmo dia que quando ele saiu. Só que, cara, deu um trabalho gigante pra traduzir essas habilidades. Eu tive que virar à noite e acabou que ontem nem teve vídeo por conta disso, tá ligado? Então, pessoal, quem puder deixar seu like aqui. Lembrando que como ele tá no servidor de teste, pode ser que alguma habilidade ou outra mude quando ele vim pro servidor chinês e depois o global, si, etc. Então, né, eu traduzi aqui, mas pode ser que venha com alguma mudançazinha. Mas na maioria das vezes, o personagem vem com 90, 95% das habilidades praticamente iguais quando chegam aqui pra gente. Então, podem ficar tranquilos, valeu? Não esqueçam de se inscrever também aí, obviamente, pra você vir e poder acompanhar os próximos vídeos. E, pessoal, vamos entender como é que funciona esse Yoguinha. Bora! Todas as habilidades aqui que eu traduzi vão estar no nível 5. E aí, depois, a gente vai vendo como ela vai ficar no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4. E, obviamente, como eu já li, no nível 5 também pra gente ter uma base, beleza? Mas todas elas estão inicialmente no nível 5. Então, vamos lá, ó. O ataque básico dele vai fazer o quê? Causa 130% de dano cósmico no alvo e vai ter 100% mais acerto de status de adicionar uma camada de Frostbite por duas rodadas. Lá, o que é o Frostbite? Na vida real é quando você fica exposto muito tempo a um frio muito absurdo. E aí acaba congelando aí a sua pele e o tecido que fica logo abaixo dela. No jogo tem um pouco a ver com isso também. Se liga. Caso o alvo se mova, ele recebe 150% de dano cósmico. É praticamente igual na vida real. Pô, se você tá com o Frostbite na mão e você mexer a sua mão, tu vai sentir aquela dor desgraçada. Então, vocês estão vendo que tem um sentido. E caso o alvo já esteja congelado, um dano adicional de 100% é causado. Você pode acumular aí até três camadas aí de Frostbite. Vocês podem ver que esse ataque básico no nível 1, caso você se mova, você simplesmente toma 80% de dano. No nível 5 são 150, cara. É praticamente o dobro. E eu achei uma parada bem pay to win, porque você vai ter que colocar um ataque básico no 5, porque o Ioga tem algumas habilidades que funcionam em cima desse Frostbite. No nível 2, pessoal, você vai causar 105% de dano cósmico, 50% de chance aí, mais acerto de status, de adicionar o Frostbite, e também vai dar 85% de dano adicional. Quando o cara estiver congelado, esse dano de 100% aqui, no nível 1 e no nível 5, ele não muda. O que muda vai ser o daninho do ataque básico, a chance de você causar esse Frostbite, e também esse dano caso o cara se mova. Aqui no nível 3, você vai ter 70% de chance de adicionar o Frostbite, e caso o cara se move, ele vai receber 90% de dano adicional. No nível 4, são 100% de dano adicional, e no nível 5, 150. Então vocês estão vendo que é um ataque básico que precisa estar no nível 5. E agora, a partir das próximas habilidades passivas, vocês vão entender o porquê que esse ataque básico tem que estar no nível 5. As outras habilidades giram em torno desse Frostbite. A habilidade dele vai causar 400% de dano cósmico, lembrando, nível 5, tá, pessoal? Há um inimigo. Caso o alvo esteja congelado, existe uma chance de 100% mais acerto de status, de adicionar esse novo status, que é o Frostbite, nesse mesmo alvo, e também lançar o Trovão Aurora, que é essa habilidade, aleatoriamente em outros inimigos. No caso aqui, independente se a habilidade for nível 1, ou nível 5, ela vai poder lançar até 4 vezes. Isso vai causar 400% de dano aqui, pá, no alvo. Se o cara já estiver congelado, você no nível 5 vai ter 100% de chance de adicionar esse Frostbite que eu já expliquei pra vocês, que é caso o inimigo se mova, ele toma aquele dano adicional. Só que se o inimigo tomar o Frostbite, o Yoga vai poder soltar essa habilidade de novo em outro inimigo, em outro, em outro, em outro, até 4 vezes. Então é uma habilidade que causa 400% de dano em área. Se você obviamente quiser dar esse dano, você vai ter que acertar esse Frostbite. E se você acertar, o dano vai espalhar. Entendeu? Olha que absurdo. Gente, 400% de dano cósmico, cara. Não é pra qualquer um. É um personagenzinho que dá um dano absurdo. Então, no level 1 aqui, você vai causar 280% de dano cósmico, com 50% de chance, mais acerto de status, de adicionar o Frostbite, e lançar o Trovão Aurora, inimigos aleatórios. Ou seja, então, essa habilidade aqui, é uma que, tipo, praticamente precisa estar no nível 5, pra você conseguir lançar, esse Trovão Aurora novamente, em outros oponentes. No level 2, você vai causar 300% de dano, já começa a aumentar, e vai ter 60% mais acerto de status, de adicionar esse Frostbite. No level 4, você vai ter 350% de dano cósmico, mais 80% de acerto, de adicionar o Frostbite. E no level 5, eu acabei de citar pra vocês aí, que é 400%, com 100% de... Obviamente, gente, lembrando, que 100% nunca é garantia, porque existe resistência a status. No Jamiel mesmo, esses dias aí, cara, um personagem do inimigo, tava com 400% de resistência, a status, no total, né, é... Pelo fato do Papillon, tá do lado dele, e o Misty do Dante conseguiu acertar. E o Misty dele, se eu não me engano, não tinha muito acerto. Era questão de, sei lá, 90%, 95%. Por mais que seja 100% mais acerto, você vai jogar isso em cima da resistência. Então, tem chance de não adicionar o Frostbite. Mas se pegar, e o cara tiver congelado, brode, vai virar uma metralhadora de Trovão Aurora, e pá, 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 de 400% de dano. Então, vocês já viram aí, que básico e essa habilidade, precisam estar no nível 5, pra você causar dano nos inimigos. Agora, vamos pra segunda habilidade, aqui do Yoga Divino. É o seguinte, gente, caso você lance essa habilidade aí no inimigo, no nível 5, você vai ter 95% de chance de congelar, o alvo por uma rodada, e vai adicionar duas camadas de Frostbite. Esse congelamento não é igual o convencional, que a gente tem hoje em dia no Centseya. É um outro tipo de congelamento, que vocês vão entender daqui a pouquinho. É o seguinte, ele é impurificável, ou seja, se você lançar uma Saori em cima dele, não vai purificar, e também nem o Shun Divino. Deve ter outros personagens que purificam também, mas eu só tô conseguindo lembrar desses dois. Só que, ele pode ser dissipado pelo Lune de Bauron. O Lune já é um personagem muito mais à frente do tempo dele, tá ligado? Ele chegou, e ele já counterava os personagens que iam chegar mais pra frente, então é muito absurdo. Caso você lance essa habilidade aí em um amigo, você vai deixar esse amigo aí imune a todo tipo de dano, inclusive dano verdadeiro, e também pode ser dissipado. Aí você pode até falar pra mim, mas Lau, como assim congelar o meu aliado? O meu personagem? Às vezes ele tá com pouquíssima vida, e você congelando ele, você vai salvar. Então dá tempo de você lançar um escudo de um Mu, de um Odisseu curar. É muito interessante essa mecânica de você conseguir salvar um personagem do seu time. No level 1 você vai ter 75% de chance de congelar o inimigo que você focou. No seu aliado é garantido, porque, pô, imagina, você gasta um turno do Yoga pra salvar um personagem seu e nem congela. Então é meio complicado. No level 2 você vai ter 80% de chance de congelar esse inimigo, level 4 aí 90%, e level 5 95%. Então é praticamente, né, um congelamento garantido. Eu sei que parece meio estranho essa mecânica aí de você congelar o seu próprio aliado, mas faz sentido caso você queira que ele sobreviva mais um turno. Agora vamos pra passiva dele, pessoal. É o seguinte, quando o Yoga Divino entrar no combate, ele vai liberar o Permafrost. Lau, o que que é Permafrost? É simplesmente o solo congelado. Eu não sei como eles vão fazer isso dentro do jogo. Por enquanto a gente só tá com a teoria do personagem aqui entendendo as habilidades dele, passivas, efeitos, mas eu não vi as habilidades dele, ele soltando dentro do jogo. Eu vou ter a primeira impressão junto com vocês. Quando ele chegar na luta, ele vai lançar esse Permafrost, que é simplesmente o solo congelado, e o que que esse Permafrost vai fazer dentro do jogo? Você já vai chegar na luta dando um selinho de gelo em todos os inimigos. Então é por isso que, cara, build de gelo vai ser... Ah, meu parceiro. Cada selinho de gelo vai conceder 8%, mais acerto de status de congelar o alvo após receber ataques. Igual o do Yoga Normal, igual o do Camus. Caso o inimigo esteja com 3 selinhos de gelo, ele vai ter 24% de chance de ser congelado. E caso o inimigo saia do congelamento, ele vai tomar 200% de dano cósmico. Se o cara tiver congelado, ele tá ferrado. Se ele sair do congelamento, ele tá ferrado. E não é só isso, pessoal. Pelo Permafrost estar ativado aí até o final da luta, a cada rodada ímpar, você vai gerar um selinho de gelo em todos os inimigos de novo. Então, tipo, você já entra no jogo gerando um selo de gelo em todo mundo. Ou seja, rodada 1. Na rodada 3, você vai gerar mais um em todo mundo. Rodada 5, mais um. Rodada 7, mais um. E assim vai, cara. Esse vídeo aqui é do canal do Cardios. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição pra vocês conferirem. Aqui ele mostra os status aí do Yoga Divino. Vocês podem ver que o HP dele é A e o ataque cósmico é S. Pô, consegue aguentar um dano legal e também é danudo. Então ele é um personagem de controle, porque ele vai conseguir congelar o alvo, dar frostbite, etc. Vai dar dano pelas habilidades ali de 400% e também o básico, que dá um dano ignorante. E ele também é um suporte, porque ele pode congelar e salvar um amigo. A velocidade dele aqui é de 265, tipo, base. Olha, bro, é muito absurdo. Pessoal, eu vou pausando aqui pra vocês ficarem ligados no que que tá acontecendo, beleza? Ele já vai entrar na luta aqui, como vocês podem ver, causando um selinho de gelo em todo mundo, por causa daquela passiva lá que é o Permafrost. Então, ó, se liga. Olha lá, ó, viu? Um acúmulozinho de selo de gelo em todo mundo, já de início, rindo. Tá ligado? Olha que maneiro. Deu ataquezinho extra pra ele. E o Yoguinha já vai bater. Congelou? Congelou um. Vai lançar a habilidade que congela o inimigo. Vocês podem ver que o congelamento do Yoga Divino é diferente do Yoga normal. É um gelo mais... Tá ligado? Maior. Entende? Muito maneiro, cara. Será que ele vai salvar? Ó. E vocês podem ver aqui que ele congelou o Kiki pra salvar ele. Então, ele vai ficar uma rodada aí imobilizado. Pessoal, pelo personagem que tá no servidor de teste, tem coisas que vão mudar ainda. Eu acho que essa parada rosa aqui que fica em volta não vai ter porque senão até ela vai ficar toda rosa, tá ligado? Ó, o Camus. Já deu basiquinho. Deixou quatro. A galera tomou dano ali porque tá congelado. E o Ayora também causa mais dano nesse congelamento desse Yoga Divino, cara. É muito absurdo, brother. Vai congelar... Ó, vai causar o dano, gente. Não acredito. Ó, olha que, brother. Olha que maneiro, pessoal. Ou ele vai congelar? Congelou. Beleza, cara. Porque ele pode bater aí até quatro vezes, tá ligado? Ele conseguiu bater duas ali tranquilamente, mas, cara, que absurdo, gente. E aí acabou a luta, brother. O Yoga, ele tá muito lindo, gente. Eu tô muito hypado pra esse Yoga Divino. Achei um personagem absurdo, absoluto mesmo. e, cara, eu curti demais. Espero que vocês tenham gostado também aí do vídeo. Se ficou alguma dúvida em relação a alguma habilidade aí do personagem, deixa aí nos comentários que eu vou... Pô, eu tô sempre respondendo o pessoal aí, marcando com o coraçãozinho também a galera que tá sempre, obviamente, comentando aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Achei absurdo demais. Na moral, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu o videozinho aqui até o final, cara. Então, gente, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou e é nóis! Tchau, tchau, tchau.